O arrombamento na tabacaria do bairro São Cristóvão aconteceu durante a madrugada de terça-feira na rua Jacarezinho. Um grupo com aproximadamente cinco pessoas quebrou o vidro do local e deixou um prejuízo de aproximadamente 2.500 reais. Foram levados do local Essências de Narguile. A polícia militar foi chamada para registrar a ocorrência. Até agora, os suspeitos não foram identificados. KTV, um portal diferente.